Força e honra! E agora é minha vez, já estou preparado pra virar Então vamos lá, então vamos lá Faz pouco tempo meu irmão que estou na luta Mas já me sinto preparado com uma força bruta Não sei de onde vem toda essa energia Às vezes penso que é um dom, uma luz que me guia No caminho certo, sem pisar em ninguém O céu é muito alto, mas eu quero ir além Passar por cima de todas as barreiras Que colocaram no meu caminho, mas não tô de bobeira Uma coisa que aprendi desde muito cedo É lutar, trabalhar e seguir sempre sem medo Pois é com honestidade que se faz uma história Bonita, cheio de altos e baixos e muita glória E agora é minha vez, já estou preparado pra virar E é como se diz um ditado popular É que se faz, é que se paga Tu errou, eu vou cobrar Porque na minha vida eu nunca tive nada de mão beijada Já tive que cor, ver as vezes com as mãos atadas Mas mesmo assim, minha cabeça eu não abaixei Tomei, tapa na cara, caí, me levantei Olhei pra frente e vi uma luz no meu caminho Daí, meu pai me levantou e disse Você não tá sozinho, vamos seguir em frente Todo mundo junto com essa união Conquistar o nosso mundo Pra quem pensou que eu iria desistir Agora é minha vez, tá aí que eu tô aqui Agora é minha vez Eu estou preparado pra virar Então vamos lá Então vamos lá Então eu cheguei Amigo tipo assim Devagar, sem tropeçar De leve no sapatinho Se por acaso Você precisar De alguma coisa Tudo que for possível Eu farei numa boa Só não adianta Tentar me derrubar O meu jogo é limpo Não preciso trapaceal Eu só quero Fazer meu trabalho Na moral It's my time to shine Do you understand now? Agora é minha vez Eu estou preparado pra virar Então vamos lá Então vamos lá Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Se pudesse eu te levaria Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar Brilho das estrelas O primeiro lugar Se pudesse escolher Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer O mundo é perigoso Cheio de armadilhas De mistério e gozo Verdades e mentiras Viver é quase um jogo Um mergulho no infinito E se souber brincar com o fogo Não há nada mais bonito Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Ah, tá de sacanagem, bicho Tá de sacanagem, bicho